Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Primeiramente eu quero agradecer aos nossos ancestrais que com sua energia e poder nos trouxe até aqui e vamos resistir por milhões e milhões de anos por mais que queiram nos invisibilizar, mas a cultura negra está em cada um, está em cada cara, está em cada corpo, está em cada gesto, está no momento de cada um de nós Terceiro prêmio nacional de expressões culturais afro-brasileiras Foram 20 premiados no Brasil inteiro, dividido em 4 categorias, artes visuais, dança, teatro e música Qual a importância de vencer o prêmio nacional de expressões culturais afro-brasileiras? A importância de vencer esse prêmio de expressão cultural afro-brasileira Para mim, principalmente, que já trago um trabalho, já faço um trabalho há mais de 30 anos voltado para a questão da música e também do teatro É como se fosse você receber um prêmio Nobel, um prêmio, um Oscar Porque é uma garantia de que existem pessoas, instituições interessadas e sabendo a importância que tem em trabalhar a questão da cultura de forma geral Qual o impacto dessa vitória na sua região? Quando digo região, é que é no sentido de território mesmo Seu bairro, sua comunidade, seu estado, sua cidade Explica para a gente Olha, o impacto da minha região Na região, o impacto de vencer esse prêmio de expressão cultural a nível nacional É um impacto muito grande Por quê? Além de termos uma região onde existe uma política cultural muito ainda frágil Voltada para as populações tradicionais e populações negras Vai incentivar muitos outros artistas a também, não só participar do prêmio Mas também saber a importância que tem em você divulgar, em você documentar um trabalho Que é um trabalho histórico Então a mobilização de toda a comunidade em torno desse projeto Vai fazer com que as pessoas, de certa forma, não percam essa vontade, essa esperança de um dia Ter o seu espetáculo, ter a sua história contada A Amazônia, a gente vive num estado, vamos dizer assim, numa região, uma região amazônica Onde existem vários fatores que dificultam, na realidade, a acessibilidade das pessoas da cultura Porque as distâncias, as viagens são muito longas E as pessoas são carentes de cultura Belém, o Pará, a Amazônia em si é muito carente de cultura E a gente vê que os projetos não chegam lá E a dimensão desse projeto, viabilizado através da CADOM De mostrar essa expressão cultural negra em todas as faces, em todos os lugares Essa forma de fazer com que as pessoas também de outras regiões que tenham dificuldade O acesso seja facilitado Porque cultura é vida, cultura faz parte da dignidade de cada pessoa, de cada ser humano Sem cultura, o que seria da gente? Sem história para contar, a gente não teria referência de nada E é importante a gente trabalhar essa questão negra, fomentar E eu acredito que a CADOM está de parabéns por permitir que a gente possa levar essa cultura Essa energia num estado tão carente como o nosso E é muito importante, eu acho que a gente vai ter uma obra de cultura E aí E aí